Então, galera, vamos aí, tá? Questãozinha de velocidade média com os sítios iniciais lá de cinemática, tá? Então, é aquele negócio de você saber trabalhar com a velocidade, com o tempo, converter tempo, saber brincar com aquelas unidades ali da velocidade média. Então, vamos lá? Olha essa questãozinha. Um ônibus desloca-se com velocidade constante em um trígio retilíneo de uma estrada. Então, vou aqui desenhar aqui, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, né? Primeiro trazer a estrada retilínea. Aqui tem a nossa estrada retilínea. Olha que bonitinho. E agora aqui eu vou desenhar o nosso ônibus. Mais ou menos ali um ônibus, né? Tá aqui o nosso ônibus. Beleza? Tranquilinho, tá? Tá ali o nosso ônibus, a nossa estrada retilínea. Deixa eu orientar aqui a trajetória, né? Muito importante. Vamos orientar a nossa trajetória. Com velocidade constante. Então, já vou colocar aqui que a velocidade é CTE, para não esquecer que a velocidade é constante. Em um trecho retilíneo de uma estrada. Um passageiro desse ônibus. Então, tem um passageiro aqui, tá? Vamos lá aqui, só para a gente poder saber que tem um passageiro aqui. Estudante física vê, através de sua janela, uma placa na beira da estrada que informa a existência de telefones de emergência a cada quilômetro da estrada. Da estrada. Então, a cada um quilômetro, ele vê esse telefone de emergência. Com a intenção de calcular o valor da velocidade do ônibus, o estudante usa seu cronômetro do relógio do telefone celular e verifica que o intervalo de tempo que o ônibus leva para percorrer a distância de um telefone para o outro, assinale a alternativa que preste corretamente a seguir. Para que o ônibus esteja a 100 km por hora, o tempo medido pelo estudante deve ser tantos segundos. Então, vamos lá. Eu sei que a distância... Deixa eu até botar aqui com outra cor. Eu sei que a distância entre um telefone e outro é de quanto? 1 km. 1 km. É a distância de um telefone para o outro. Ele quer que esse ônibus esteja a 100 km por hora, tá? E ele quer saber em quanto tempo isso acontece. Bom, é questãozinha clássica de velocidade média. Como é que se calcula a velocidade média? ΔS sobre ΔT. Como a velocidade é constante, essa velocidade média é a própria velocidade constante, tá bom? Porque se a velocidade é constante, a velocidade média é a própria valor da velocidade. O ΔS é de 1 km e o tempo eu quero descobrir. E ele falou para a gente quanto que vale essa velocidade. Então, galera, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima, vem para baixo. ΔT vai ser igual a 1 dividido por 100. Quanto horas? Como assim horas? Parar? Sim, a velocidade média está em km por hora. O espaço está em km. Então, o tempo a gente acha em hora. Mas ele quer em segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse H, que significa hora, e vou transformar em segundos, tá? Então, como é que vai ficar? 1 sobre 100. E o H, que significa uma hora, vai se transformar em 3.600 segundos. Bom, agora ficou fácil. Corta esses dois zeros com esses dois zeros. E eu tenho aqui que meu tempo é de 36 segundos. Se você não conseguiu entender isso daqui, dá para fazer também regra de 3, tá? Tipo, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Logo, 1 sobre 100 horas equivale a X. Aí, multiplica cruzado. 1 vez X, vezes 3.600, vezes 1 sobre 100. 1 vez X, X. Aqui, corta esses dois zeros lá e aqui. Vai dar 36 segundos, tá bom? Assim, eu acho mais rápido resolver, transformando a letra pelo valor. Sempre que eu tiver H, que é passar passar segundos, esse H se transforma em 3.600 segundos. Se fosse H para transformar em minutos, esse H, 1 hora, tem quantos minutos? 60 minutos, tá bom? Sempre esse esqueminha aí, tá? Tranquilo? De boa? Então, a resposta fica sendo a letra B. Opa! B de Brasil, acima de tudo. E não esqueça que eu estou com você até o final da sua preparação. MEC! E não esqueça que eu estou com você até o final da sua preparação.